Fala meus queridos, minhas queridas, trazendo pra vocês o segundo vídeo sobre o iDrop do Pixel Online Fiz aqui o vídeo, trouxe aqui pra vocês tudo explicado como é que funciona os iDrop Como é que funciona as quests, as plantações, tudo aqui direitinho pra vocês E hoje tô voltando aqui com vocês novamente porque eu quero mostrar pra vocês a minha estratégia A forma que eu estou usando pra mim tá competindo no ranking do iDrop Como vocês podemos ver aqui, esse daqui é o meu ranking, eu trouxe entre 4 mil no ranking Que é a classificação mínima pra gente ganhar o iDrop A gente tem que estar pelo menos no 7 mil do ranking aqui Que é o limite que os desenvolvedores colocaram pra gente estar participando desse iDrop Então aqui, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar a forma que eu estou fazendo pra mim tá subindo nas classificações do ranking E eu vou mostrar aqui pra vocês também que o que eu vou tô fazendo Quantas coisas que eu estou fazendo pra me alcançar o nível 8 de mineração da Isabela Que eu ainda também não alcancei, dos ovos, do machadinho que corta as árvores também E vou te dar mais algumas dicas do que eu tô fazendo pra conseguir todos esses outros emblemas aqui também A minha estratégia que eu acho Então, através disso que eu vou mostrar pra vocês a estratégia que eu estou usando Cabe a vocês analisar a estratégia que eu tô usando Se vai ser bom pra você usar Se vai ser bom pra você adaptar também aí pra você E você vai tirar sua conclusão Se a estratégia que eu estou usando pode funcionar pra vocês ou não Ou se vai fazer você crescer ou não Dependendo de uma média do seu nível que você está Então assistindo esse vídeo aqui até o final Você vai conseguir entender tudo isso aí Você vai conseguir pegar algumas dicas valiosas que eu vou compartilhar aqui com vocês Do que eu já estou fazendo Pois a correria está grande Pois nós temos apenas só duas semanas agora Para esse airdrop acabar Então corre, vamos correr E vamos participar junto Tentar ganhar esse airdrop Todos vocês que são aqui no canal Que voltam para assistir meus vídeos Então bora focar e bora ganhar Então eu vou compartilhar com vocês agora A dica, algumas coisas que eu estou fazendo aqui para competir Tá bom? Então vamos lá Bom, aqui eu quero mostrar aqui pra vocês Eu não vou mostrar pra vocês os detalhes Porque os detalhes bem detalhados mesmo Se você é novo aqui e chegou agora Assiste o meu primeiro vídeo que eu já fiz sobre o airdrop do Pixel Online Assista aqui, vou deixar aqui no card Pra que você venha aprender mais detalhamente Mas eu vou dar somente o geral de tudo que está acontecendo Algumas coisas básicas aqui Tá? Então vamos lá Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui É você começa uma visão geral Aqui você começa pelo tutorial Iniciante você já consegue Se você já iniciou, completou o tutorial de Pixel Online Você já consegue ganhar 250 pontos Depois vem a segunda quest Que são as quests do jogo também Que fala a segunda quest do Grady Tá? Que essa quest é uma quest bem mais cara É muito mais difícil pra você conseguir fazer essa quest Mas eu vou estar finalizando, creio eu, até amanhã E vou estar trazendo algumas dicas pra vocês concluírem também Mas já vai adiantando aí Você vai ter que ter pelo menos ali Eu acho que mais de 16 mil Token Belly, tá? Depois você pode fazer aqui Temos a outra quest aqui Que é a quest do Fizz Onde você faz Grubo e entrega pra ele É bem fácil também Essa aqui Essa daqui também Temos o Dakari Que você também faz Tem um vídeo aqui também Dessa missão aqui Já aqui pra vocês Temos aqui também O emblema também Das lindos em NFT Essa aqui é menos importante pra gente Que a gente não tem terra em NFT E aqui temos a quest também Aqui do Jim Rose Tá? Aqui onde você entrega o milkshake pra ele Onde ele te dá uma vara de pescar E temos essas outras pontuações Que são bem mais fáceis aqui pra vocês Onde vocês fazem a entregação É só conexão do jogo com o Twitter E daí logo em seguida Você faz uma postagem Comenta e curte E você já consegue alcançar Mais de 1700 pontos aqui Para o seu iDrop Bom E tirando tudo isso daqui Nós temos agora aqui As ferramentas que a gente tem Que upar Que são as nossas skins Todas essas aqui Que eu tô mostrando pra vocês aqui É o que a gente vai focar Perfeitamente Ou seja Nós temos que focar Aqui no farm Na skin de farm Onde você faz a sua plantação A mineração Tá? E aqui onde o apiar Onde faz as abelhas Onde aqui O galinheiro Onde a gente coloca as galinhas Pra ganhar os ovos E aqui também O machadinho Onde você corta a árvore E todos esses níveis Aqui você tem que ter O nível 8 Pra você ganhar Essas pontuação Que tão aqui Ó Atingindo o nível 8 Você consegue Tá ganhando Esses emblemas aqui Que é o que eu ainda Que é o que eu ainda não tenho Se eu mostrar aqui pra vocês Eu não tenho as skins Nível 8 Então é por isso Que eu vou estar ensinando Pra vocês O que eu tô fazendo Pra me upar mais rápido As skins Para conseguir alcançar O nível 8 Junto com vocês Só que Olha só É o seguinte Depois de conseguir Alcançar o nível 8 Ao mesmo tempo A gente já consegue Fazer Essas outras missões De plantações De craft Aqui desse item Aqui Que vão nos dar Fazendo essas skins Que vão nos dar A possibilidade De ganhar Esse item Aqui Por exemplo Grupinho Grupinho Você consegue ganhar A primeira missão De bronze O primeiro Embrima de bronze Aqui Você consegue Entrar entre os top 10 mil Pra ganhar Mais de 400 pontos Então você tem que Ter essa classificação Aqui Tem que ter uma quantidade Ou seja Plantar grupinho Guardar Até você conseguir Tá no ranking Top 10 mil Já o grupinho Aqui de 2 estrelas Então aqui A gente consegue Farmar Conseguir plantar ela E adquirir pra nós Se você tiver Uma quantidade Bastante Você consegue Conseguir Chegar no top mil Entre os mil melhores Que tem mais Grupinho Aí E você vai ganhar Mais de 2500 pontos E também O emblema de ouro Que é o emblema De 3 estrelas Que é mais de 10 Que é mais de 10 Card ponto Ou seja Você tem que ter Entre a classificação Dos top 100 Sabendo disso Então isso vem Se repete Para todos os outros Intens aqui Como o intro do salt Como o intro do axe Como o intro do Do Desse ovos Aqui Ovos vermelho E também Das abre Também tudo vai ser repetido Só que o bom De tudo É o seguinte Enquanto você Está upando O seu nível Aqui do farm Aqui Você consegue Ao mesmo tempo Quando chegar no nível 8 Ficar plantando Grupinho Para você Atingir o top Desse daqui Ao mesmo tempo Quando você estiver Minerando Se você estiver Já no nível 5 Você consegue Minerar Na land Da terra E essa land Da terra Ela vai Dropar Para ti Esse item Aqui Para você E ao mesmo tempo Também Vem aqui Da abelha Você Coloca Sua abelha No apiário Para chegar No nível 8 E ao mesmo tempo Você vai Dropar Esse outro Item Para você Já cair Dentro Dessas outras Classificações Aqui E assim Vai E assim Vai A galinha Que vai Te dropar Esse item Vermelho E assim Vai O machadinho Que você Vai ganhar Essas Ávores Aqui E assim O quanto Mais Mais Abelha Mais Mineração Mais Focado Você estiver Perdendo O seu tempo Nisso Daqui Vai gerar Mais índices Para você Se classificar Entre esses Outros índices Que eu estou Mostrando aqui Para o lado Disso Daqui Então Entendendo Todas Essas Lógicas Aqui Você Não se Preocupa Muito Com isso Daqui Porque O trabalho Que você Vai Fazer Aqui Os índices Que você Vai Ganhar Vai vir Para cá Para esses Itens Você Vai Estar Monitorando E observando Certo Entendendo Isso Então Bora Aqui Com vocês Agora Vou mostrar A minha Estratégia O que Eu estou Usando Aqui Para que Vocês Agora Vem Entender Isso Daqui Então O que Que Eu estou Usando Para que Eu venha Estar Aumentando Tentar Aumentar As minhas Skin Tudo Para o Nível 8 Eu mostro Aqui Para vocês As minhas Skin Pega Visão Aí Compara Comigo Eu estava Tudinho Aqui A abelha Eu estou No nível 4 Ainda Nível 4 Da galinha Eu estava No nível 4 Agora Que eu passei Também Recente Para o nível 5 E aqui Então Eu estava No nível 5 Eu passei Recente Para o nível 6 Aqui De mineração E que Da madeira Do machadinho Aqui Onde você Corta A abelha Eu estou No nível 6 Ainda Mas eu Estava A maioria Entre O nível 4 E o nível 5 Subir Então Eu acredito Que antes De acabar O airdrop Eu consigo Chegar No nível 8 Entre Todos Esses Inter Como eu Estou Mostrando Aqui Para vocês Então O que Eu estou Fazendo Para subir As minhas Skin Tira Uma base Mais ou Menos De qual Nível Se você Está Comparando Com Quase O meu Mais ou Menos Entre Nível 4 Nível 5 Ou Até O nível 3 Dá Mineração Aqui No de Mineração O que Eu fiz Eu coloquei Na de Mineração Eu coloquei 10 De mineração Ou seja Eu comprei 10 Broquinha Dessa Daqui Para estar Minerando Então Eu coloquei 10 Para aumentar Para o nível 8 Consegui Atingir O máximo Durante Estas Duas Semanas Para Minerar Já Aqui Descendo Aqui Para Baixo Aqui Eu coloquei As abelhas Eu coloquei No apiário Eu coloquei 13 Abelhas No apiário Então Coloquei 13 Abelhas No apiário Para poder Estar Aumentando As minhas Skin Para o nível 8 Então Descendo Aqui Para baixo Já Na galinha Aqui Na galinha Eu coloquei 12 galinhas 12 galinhas Para Me aumentar O meu nível Para o nível 8 Então Está assim Dessa forma Aqui Já Aqui No marchadinho No marchadinho Você vai lá E corta a árvore Também Que gasta Bastante Energia Então Aqui Eu estou fazendo Entre uma média Entre Entre Uma Ou Duas Ou Duas Ou seja Cortando a árvore Por lende Eu chego em uma lende Onde está Todo tipo de Árvore Lá Cheinha Então Chego lá Largo Marchadado Em todos Em uma lende Eu gasto Mais de 200 De energia Para me estar Upando Uma Ou duas Quando eu já Estou com um pouco De energia Eu faço Uma por dia Ou então Quando está dando Energia Eu faço Duas Por dia Então É dessa Forma Que eu estou Fazendo Aqui Para vocês Ou seja Então Eu tenho 10 Trabalhando Na mineração Temos Aqui 13 Abelha No apiário 12 galinhas Aqui No galinheiro E Uma Ou duas Por dia Eu tenho Aqui Cortando A árvore Agora Eu vou Entregar Uma ferramenta Para vocês Porque vocês Vão Precisar De uma Lende Que tem 4 Mineração Ou seja 4 Mineração Ou mais De 4 Então Vou deixar Uma ferramenta Que isso Vai te ajudar Ou seja Se você Está No nível 5 De mineração Planta Minera Na Lende Da água Se você Já tem Nível 5 Se você Ainda Não Tem Nível 5 Então Minera Na Lende Da Terra Já Aqui Também No apiário Você Pode Precisar De 4 De uma Lende De 4 Apiário Ou mais Então Vou deixar Essa ferramenta Para vocês Menos Galinheiro Não tem 4 Só tem Um Em cada Lende Ávore Tem um Bocado Por aí Então A ferramenta Que vocês Vão Usar Vou Deixar O Link Para Vocês Essa Ferramenta Aqui Por Exemplo Então Como Que tem 4 Minas Para Minerar Então Você Vem Aqui Temos Mina Temos Textil Temos Aqui Do Snude Então Temos Aqui Do Apiário Que é Apiário Que é Da Abelha Temos Todos Esses Outros Aqui Vamos Exemplo Aqui De 4 Eu Quero Solende Que tem 4 Minas Para Minerar Você Coloca Aqui 4 Certo E Você Dá Tropear Aí Eu Vou Mostrar Aqui Para Vocês Todas Essas Lendes Aqui Eu Estou Mostrando Aqui Para Vocês Elas Tem 4 Minas Então Se Eu Clicar Aqui Alguma Dessas Aqui Qualquer Uma Aqui Se Então Isso Vai Ajudar Muito Para Vocês Porque Vocês Vão Precisar Dess Aqui Beleza Então Você Pode Pesquisar Com Essa Ferramenta Mineração Apiário Certo Então Outros Futuramente Tu Quiser Usar Essa Ferramenta E Tudo Isso Que Eu Estou Mostrando Aqui Para Vocês Nós Temos Até O Dia 19 De Janeiro Então Esse Drop Aqui Ele Vai Até O Dia 19 De Janeiro Então Você Tem Nível 8 As Suas Skins Que Eu Mostrei Aqui Para Vocês Então É Dessa Forma Que Eu Estou Fazendo Para Aumentar As Minhas Skins Então Agora Você Examina E Olha Para O Seu A Sua Skins Tá Ver Se Essa É Fazendo Hold Daqueles Intens Que Vai Drop De Todos Esses Outros Intens Aqui Então Pessoal Então É Isso Aqui Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Se